Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje vai ser realmente o mês-versário do netinho. Eu preferi comprar um bolinho e fazer, né, um dia exclusivo pra isso. Meu pai e o Paulo saíram pra passear, brincar com as coisinhas desse que eles têm. E eu fui mais um neto numa ampa-mãearia, comi uma ampa-mãe por lá e lembrei da minha mãe e das minhas irmãs, gente. Então eu trouxe pra elas aqui, ó, pra Amanda, pra Cristal, pra Bárbara e pra minha mãe. Ó, quatro pra mãe e uma coca geladinha pra elas. Já levei o netinho pra minha mãe, vim pro carro buscar esse aqui e vou lá comunicar pra minha mãe que o mês-versário do neto é hoje. Vocês sempre danam comigo, mas, gente, o Paulo, que é filho, não importa. A Ângela, ele importa sim. Gente, pensa comigo, se o meu marido realmente importasse, eu como uma esposa sábia, não teria feito lá ou não teria chamado? Pensa comigo, vocês acham que eu mando dentro da minha casa e falo, não, não vai chamar sua família e pronto. Tem que pensar um pouco de lógica, né, gente? Com certeza o Paulo também não importa. Mas, ah, o filho não importa com os pais? Deixa eu explicar o que acontece. Isso, gente, eu tô falando sobre meus sogros não participados do mês-versário. Minha sogra participou de um, meu sogro nunca participou de nenhum. Mas, gente, na maioria das vezes que eu falo sobre isso, eles falam que é jogar dinheiro fora à toa. A Dani mesmo, que é minha cunhada, ela não comemora aniversário, ela não canta parabéns. Na hora do parabéns, ela nem fica lá junto com a gente, sabe? Porque ela não gosta de bolo, ela não gosta de festa. O Nathanael, que é o bebezinho dela, não vai ganhar bolo, não vai ganhar parabéns, festa de aniversário. Isso é do jeitinho dela. Minha sogra e meu outro cunhado estão lá pra Valinho, São Paulo. E o meu sogro tá aqui, eu vou chamar ele, mas duvido muito que ele venha, gente. Vou chamar a Dani e o Gesso, né, porque eu acho que eles vêm. Não sei, como eles só têm moto e eles moram em outra cidade e ela tá praticamente com nove meses, também não sei se vêm. Mas é isso, gente. Sobre fazer na casa deles, eu já expliquei pra vocês que todo mês aqui em casa uma pessoa dá o bolo. Bom, mês passado quem deu foi a minha mãe, retrasado quem deu foi o meu pai, depois fui eu, depois foi a Cristal e foi indo assim. Então cada mês é um que tá dando. E aí, gente, eu pensei em fazer já uma vez, antes de alguém dar o bolo, né, na casa da minha sogra. Mas levar bolo, levar docinho, levar comida, levar tudo pra uma outra cidade, mais beber, mais gravar, é muito mais complicado. Minha sogra ainda não tem liberdade de gravar. Por isso que eu chamo, mas eles não vêm, gente, não adianta. E as vezes que ele veio, que foi acho que no segundo mês-versário, e aí eu insisti muito, mas muito mesmo, sabe, gente, de ficar Vem, sogra, vem. Sogra, você tá vindo? Meu sogra não veio. Porque eu não quis, gente, não foi nada que aconteceu. Ah, e no primeiro mês-versário eu também chamei. Não vieram, mas mesmo assim comentaram. E aí eu fui insistir muito pra eles virem no segundo mês-versário, eles vêm. Então é por isso, gente, tá explicado, viu? Eu e minha sogra e a família do Paulo não tem nada de mais, eu amo muito eles, e eu tô falando isso porque eles sabem que é verdade. Então eu sei que eles não vão se importar de eu estar falando isso aqui pra vocês, entendeu, gente? E eu gosto muito deles, eles amam muito netinho, mas eles não ligam pra esse tipo de coisa. Nem pra aniversário, nem pra nada, gente. Nem Natal eles não comemoram, por isso. Então não se preocupem, anjo, você tá falando isso, sua sogra vai ver o vídeo. Ela vê todos os meus vídeos, todo mundo lá vê meus vídeos. Eu tenho certeza que eles não vão importar, gente, porque não falam em nada demais e também é a realidade, né? Por isso, gente. Então é isso. Agora eu vou lhe mostrar pra vocês os netinhos, minha mãe e as meninas, e chamam elas pra vir comer. Onde tá aqui as peças? Tá todo mundo no quarto da Amanda. Olha as minhas fotos, você e o cenário. Juei, dor, né, mãe? Ela já gostou tanto de ficar de joelho, ele me enfia. Ele fica lá em casa, eu já ia aqui em cima de mim mesmo. Em cima do Paulo. Mãe, eu não tô te falando que foi nessa posição aí que ele ficou de pé no Paulo? Porque o Paulo é alto? Eu tava aqui no colchão, agora eu vim pra cá. Vou fazer um pedido pra Dudu. Aqui é onde que tá todo mundo, gente. No quartinho da mandioca, ó. Eu ia ter dessa ponte de você, mãe. Ó, a concha que você leva eu. Ai, ai, ai. Aqui, o joelho sozinha? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. O que que é isso? Ai, ai, ai. Netinho. Que tal? É o chupinho, ó. Vambora, Neto. Vamos pra casa. Não, quem não? O delígio do poder aqui no guardar. Vou guardar a tia Amanda, ó. Tá tão bonitinha, mãe. Tô bonitinha aqui, ó. Fecha a porta, Rodinho. Fecha, não basta eu, ó. Ai, ai, acei, vambóia. De poita. Vambóia. Acei. Não, não, vou ficar aqui no caio com a tia Amanda, o bincone. Tá muito bom. Bincone com os beijos da tia. A tia com os beijos da tia. Eu já binei com a tia Amanda. O que você quer? Vamos comer pamonha todo mundo. A Amanda tá querendo. Vamos comer pamonha? Eu vou, quer a mãe? Eu vou, quer a mãe? Eu vou, quer comer. Tem pamonha para eu lá? Tem não. Então não vou, não. Não sabemos a procedência. Você vê que é do milho? Não. Pode esconder de novo, Madinha. A Amanda levantou. Tem muito sal ou açúcar? A Amanda levantou. Eu vou querer de cháu. Para não falar que eu gosto de dojo. A gente tá suja. Para não falar que o dojo faz mal, eu vou querer de cháu. Você viu que era new? Aham. Olha, ele virou aqui para o seu. Você ficou aí na teia. Vem, traz a mandioca. Vem, Bárbara. Gente, ela amou esse colchão. Amou, né? Imagina. Nós estamos aqui. A gente chegou aqui duas horas da manhã. Nós oramos até três. Chegou um e quarenta. Deixa eu pôr aqui. Por quê? Porque eu tô fazendo um projeto aí, um propósito. Ai, gostos da azura. Ih, a gente vai comendo esse aniversário, gente. Bárbara fazendo stories, gente. A gente vai vocês ver. Gente, minha mãe tá aqui já. É muito bom, gente, que tem coca na área. A gente vai com a galera. Ela viu a coca. Hum, coca? É, coca. Aí tá bom, hein? Coca eu não esperava. A mandinha vai comer de doce, só. Qualquer um, pode dar de sal, né? O que eu digo pra questão de prato? Ah, blu, blu. Eu cantarei, blu, blu. Nossa, hoje ele conversou, viu? É. Bota no celular. Ah, não. Que gracinha. Não, na hora que eu tava dormindo, ele acordou e batendo papo. E com o corpo batendo papo, eu acordei com o bate-papo dele, ó. Ó. Não, deixa eu te contar. Deu uma casquinha bem clarinha, bastante transparente. Aí o Paulo achou que era uma pruma e rampa a casa. Que isso é isso, hein? Ô, pecadinho. E aí agora eu vi essa cascona e fiz uma pintona na hora de tirar a sorte, rapaz Noel. Tu tava de pinta, não é isso? Ai, tirou foto do rapaz Noel. Agora eu vou... Ah, goitazinho, hein? Não gosto de queijos, eu tô preparando todo o queijo aqui. Não, vó, eu vou xumomi. Não sorriu, Lila, não sorriu, Lila. Eu vou xumomi. Né, tô? Olha na minha vó, vó. Olha na minha vózinha. Vamos xumomi, tá bom? Xumomi. Já vou lá direitinho agora. E não, vou lá, vou. Devagarinho, vó, mimi. Vai, vó, mimi. Vó, mimi. Ele tá bem encaroçado, né? Pra dormir, gente, é só isso aqui, ó. Só ficar em cima, fazer carinho. Acabou de mamar de novo mais um pouquinho. É, agora eu achei uma câmera, né, mãe? Ah! Ah! Sabe, mimi? E? Não, 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 não. Eu falei que é gostoso Que ele gosta de beijo Cadê a mamãe que eu toquei? Peguei aqui da minha mãe De novo de noite Busquei as coisas lá Vou montar aqui rapidinho Vai ser só pra gente cantar o parabéns E tirar as fotinhas Não deixar de ter o bolinho, né gente Ainda mais Ainda mais que a Andriele caprichou no topo de bolo Então tô apaixonada Preciso de um bolinho pra tirar as fotinhas Ó pessoal, coloquei a cortina aqui Só pra tirar o bolinho, né E coloquei seis meses aqui na parede Porque dessa vez eu pedi só o topo de bolo, gente Aí eu coloquei os brigadeiros E agora eu vou colocar o topo de bolo aqui pra gente tirar as fotos Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto